Meu editor pediu que escrevesse uma história sobre sexo. E respondi pra ele que eu não sei escrever história de encomenda. Mas, enquanto ele falava ao telefone, eu já sentia nascer em minha inspiração. Eu disse, você sabe que eu não escrevo por dinheiro, e sim por impulso. Eu aceitei porque... Porque trata-se de um desafio. Pronto. Eu tô ficando até arrepiada. Ui! Já sinto até calafriz. Olha... Será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu? Se ela acredita que é outro país? E se ela só decora o seu papel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Eu... Eu... Eu...